Com toda certeza. O cara tomou um chifre, ele vai pra onde? Pro bar. O cara ganhou um dinheiro. Pro bar. Arromou um amor novo. Pro bar. Tá solteiro, quer conhecer alguém. Tá pro bar. Então o bar é vida. Se não tiver bar, acabou. E aí, pagodeiros e pagodeiras, tudo certinho? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a live do Suel e do Thiago Soares, que aconteceu ontem, sábado, dia 2 de maio. A gente teve aí um mês de abril. Com muita live de pagode maneira. E o mês de maio também promete ser muito legal. A gente tem várias lives confirmadas. Vou deixar o link aqui do nosso Instagram, pra você estar seguindo a gente, conferindo a data dessas lives, pra ficar muito bem informado. Show! Então ontem teve a live do Suel e do Thiago Soares. Uma live um tanto que improvável. Ela foi divulgada algumas semanas atrás. Os dois fazem uma carreira solo. O Thiago Soares já foi vocalista do Bom Gosto, até pouco tempo era vocalista do Imagina Samba. E os dois se juntaram, os dois que são grandes compositores, se juntaram pra fazer uma live. Lógico, em prol da causa que é a arrecadação de alimentos, a arrecadação de doações, pra pessoas necessitadas durante essa pandemia que a gente tá vivendo. E aí os dois se juntaram, os dois que são grandes compositores. O Suel já compôs muita música pra Sorriso Maroto, pra Thiaguinho. O Thiago Soares já compôs muita música pro Dilcinho, pro Revelação. E os dois juntos ontem fizeram uma live muito bacana, foi uma grata surpresa. Os dois estavam numa sintonia incrível, parecia que eles já estavam cantando como dupla há muito tempo. O Thiago Soares até brinca. Vamos de música, né? Vambora. Você começa porque você... Ah, já, já, porque eu sou o mais velho. Tem que te respeitar. A gente tem a mesma idade, hein? Não, mas eu tinha uns desde 2002. 2002 eu tava ainda estudando, eu acho. Tá bom, tá bom. Então a gente já começou no Dom Maior, a gente segue no Dom Maior. Cada um cantou ali as músicas que fizeram parte da história deles. O Suel até me impressionou cantando os partidos que eu não sabia que ele conhecia. O Thiago Soares cantando as músicas da época do Suel, no Imaginação, essas músicas antigas. Então eu separei pra vocês uns trechos aqui, pra vocês estarem acompanhando. A live tá disponível no canal dos dois, tanto no canal do Suel, quanto no canal do Thiago Soares. Então vamos lá pros melhores momentos da live do Suel e do Thiago Soares. A cidade amanhecer, amanhecer, na América do Sul Entre os parques para o sonho de voar De voar A felicidade não vem E você bate Se o amor juntos tudo é bom demais Tudo é bom demais Enquanto olho nos olhos teus Sinto meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti, bebê Desde a primeira vez Desde a primeira vez Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não A todo mundo que não me quer mais não Já vou me dar outra, vou me dar outra Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Meu princípio foi uma das primeiras músicas que eu compus Queria deixar um super beijo também pra galera do grupo Bom Gosto Que se não fossem eles Muita coisa na minha vida bacana não teria acontecido Então quero deixar minha gratidão e meu beijo pra eles Se estiverem assistindo, se não estiverem, se veem depois Fica aqui o meu beijo e minha gratidão a vocês Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria É só pode ser loucura do seu coração Pense pra cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Vou cantar um samba que eu tive a honra de escrever então, sozinho Música minha e do meu parceiro, meu compadre Thier Que deve estar em casa assistindo a gente Mandar um beijo pra ele, pra minha comadre, Bárbara Vou pegar até o cavalo, vou pegar o cavalo Meus meninos Pedro e meu afilhado Arthur O boxeador A gente fez assim, ó Um dia a gente vai se encontrar Adoro essa música Sentar pra conversar e se entender Era o seu pedido, né? No Instagram De uma vez E quando você surgir cremosa Eu vou nos abençoar Pra você olhar pra minha vida Que swing, meu velho Que swing, hein? Morena da cor de jambô Quem gostou em casa, dá um gole na cachaça aí Que a gente não pode A gente só põe aqui a água, tá gente? O líquido misterioso é água Um dia eu vou encontrar minha felicidade Que você me fez Que você me fez Tá tudo lindão lá esperando por nós Não é isso, Tiago? Com toda certeza A gente... O cara tomou um chifre, ele vai pra onde? Pro bar O cara ganhou um dinheiro Pro bar Arromou um amor novo Pro bar Tá solteiro, quer conhecer alguém? Tá pro bar Então o bar Então o bar é vida Se não tiver bar Acabou Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de vás Se fosse nós de despedida Vai lá, resolve a sua vida Vai doer, mas é melhor Vai embora Vai mandar a hora de nós Não Vem pra cá Vem embora, vem embora Vem a resposta Essa música é a música mais importante Que eu escrevi Que eu gravei Que eu cantei Quantos anos tu tinha nessa época, Suel? Pô, tu quer me ferrar De que eu acredito? Uns 16, 17? Eu tinha 17 anos Não, a gente tem a mesma idade, cara Não é vergonha Que você começou mais cedo do que eu Sim, comecei mais cedo Mas assim Eu sou jovem há mais tempo Tu já sofria nessa época? Não, pô Eu não pegava ninguém Porra, mas não tem como Tu fazer uma música dessa Sem um chifrinho Eu só imaginava Nem aquele unicórniozinho Aquele que é umzinho Só aqui no meio, não Então, eu via as pessoas Que já estavam lá se ferrando Eu falo Pô, como é que deve ser Sofrer de amor? Deve ser muito ruim É isso que é ser poeta Eu precisei ser corno Pra fazer minha primeira coisa Vai, Suel Pô, mas nada melhor Do que a experiência, né? Quem nunca? Não, não Quem nunca? Não, não Quem nunca, mas não quero mais Não, não É pra uma vez só Só pra dizer assim Não, já aconteceu Já foi, beleza Já passei por isso Para tudo Coloca o sentimento Pra fora Desculpa eu te ligar Essa hora É, pois Mas chora comigo Laranhará Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Fenômenos Rodriguinho Grande ídolo também Todo o respeito Pro Rodriguinho Máximo Gabi Excelente cantor Excelente compositor Moleque de responsa também E o Dan Que é Pode falar putaria, né? Não pode falar Não pode Putaria pra falar? Não, é melhor não falar Já Vai, vai Fala logo, porra Putaria Não vou falar putaria Fala putaria logo, Suel Não pode falar putaria Só tem uma coisa pra falar O Dan cantando é putaria Gabi, Dan e Rodrigo Fenômenos Brincadeira, né irmão? Canta meu pedido? Estão tudo pedindo Essas minhas amigas Eu tava deixando ela pro final Mas parece que A nossa live vai ser sem fim, né? A gente pode continuar, gente? Só aqui terminar, cara Balança a câmera aí Tipo, a gente pode continuar? Ó, vamos fazer o seguinte A galera falando que sim Faz aí, faz aí Qual a câmera que tá me pegando aqui? Aí, ó Ali, o nosso diretor Quem quiser que a live continue Manda coração agora no comentário Coração, coração Vai pra foda agora Vou até pegar aqui, hein? Vou olhar também aqui Jura por Deus A gente tá em casa, né, irmão? Tá em que tom? Se lembra Vambora Vieram me contar Que você vai mudar Daqui, daqui, daqui E aí parece que eles tiveram Algum probleminha lá De energia elétrica Porque nesse sábado Choveu bastante aqui no Rio de Janeiro Na parte da tarde Eu acho que eles tiveram Algum problema com o gerador Ou com a energia elétrica Porque eles estavam falando Que a live ia ter lá 5, 6 horas de duração E aí, depois que a live cai E eles voltam Eles encerram a live A live fica aí Mais uma meia horinha no ar E eles acabam encerrando Apesar de nós termos Uma equipe super profissional Super competente Tem coisa que foge do nosso controle Aí a luz Exatamente Fenômenos climáticos Fazem parte Se eu vencer Pode bater o peito e vencer Bora! Se o sonho é meu Hoje é dia de confe Muito obrigado a todos vocês Que assistiram a gente hoje, tá? Alô, Suel Deixa um beijo pra todo mundo aí Já acabou, já acabou Tchau, gente, até a próxima live Obrigado 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 Pede pra parar Valeu! Quem gostou, bate palma Vamos ali, olha O caixa de marcha Porque eles com certeza Tinham um repertório Pra ir mais 5, 6 horas De duração Porque o que esses dois Sabem de samba e de pagode Não é brincadeira não Comenta aqui embaixo Se você também gostou Da live dos dois Não esquece de deixar Aquele gostei aqui embaixo Se inscrever no canal A gente tá chegando aí A mil inscritos E até a próxima